Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E é esse versículo 1 de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele é considerado até por eruditos de literatura, mesmo incrédulos, como uma obra-prima. Porque nele cabe... Olha o tamanho do versículo, você pega o versículo e tem o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras mais ou menos, depende da versão ou da tradução. Nessas 8 palavras, cabe o universo inteiro. O Espírito Santo de Deus conseguiu colocar o universo inteiro numa frase. No princípio criou o Deus os céus e a terra. E agora voltando também àquela... O exemplo que eu dei da LIDE, do jornalismo, né? Quando você vai fazer uma matéria jornalística, uma notícia, você tem que fazer algumas perguntas. Uma deve... Na verdade, a matéria ou a notícia, ela vai responder algumas perguntas que são as seguintes. O quê? O que é que... De que é que nós estamos falando aqui? O quê? Ou seja, a ação que criou aquela notícia. Que ação foi essa? Quem? O agente que moveu aquela ação, que disparou aquela ação. Então, o quê? Quem? Quando? O tempo em que essa ação aconteceu. Então, o carro bateu no outro na esquina, domingo de manhã. Aí você tem respostas já para colocar na sua notícia. O lugar, né? Também, nós temos que falar do lugar. E o modo como isso foi feito. E por que isso foi feito. Se nós pegarmos esse primeiro versículo aqui, primeiro, começa com... Ele começa com o tempo, na verdade, né? No princípio. Esse, no princípio, é por faltar, por faltar no nosso vocabulário, uma palavra atemporal. Porque, se nós considerarmos que a matéria foi criada junto com o tempo, e isso, Santo Agostinho escreveu isso no ano 1100, 1200, não sei exatamente quando, mas ele escreveu que tempo e matéria foram criados juntos. E um não pode existir sem o outro. Se toda a matéria desaparecer, o tempo desaparece também. Porque elas estão conectadas. E Einstein veio depois falar isso, né? Nos anos 50, eu acredito. Confirmar a mesma coisa. Que tempo e matéria existem juntos e não podem existir separadamente. Então, quando nós falamos no princípio, é porque falta no vocabulário uma palavra antes do princípio. Porque não podia existir uma palavra antes do princípio. Porque aí nós estamos falando de um tempo antes da criação das coisas, antes das matérias. Nós costumamos falar de eternidade, né? Na eternidade, a gente até costuma usar linguagem como na eternidade passada, na eternidade futura. Mas não tem eternidade passada, não tem eternidade futura. O que a gente está querendo dizer é que é antes do tempo começar e depois, depois que o tempo terminar. Que é a eternidade. Antes do tempo começar, não existia nada. Existia Deus. Só Deus. Esse no princípio, então, considere que não é exatamente um ponto inicial, um ponto de partida. Mas, antes de Deus criar os céus e a terra, ele não tinha criado nada. Então, esse no princípio se estende por toda a eternidade. Eternidade passada, de novo, emprestando palavras que não dão o real valor do que estou dizendo. Mas, esse no princípio vai aparecer também lá em João, capítulo 1. Que é uma passagem muito conhecida. Quando fala assim, No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio de que fala aqui, não era também um começo de todas as coisas. Não pode ser, porque esse verbo é o Senhor Jesus. Que é o mesmo Jeová, que aparece no Antigo Testamento. E é o mesmo, a mesma pessoa da trindade, que aparece lá em Gênesis, capítulo 1. Versículo 1 de Gênesis. Porque ali em Gênesis 1, existem três pessoas divinas, fazendo aquela ação ali. Então, quando a gente pergunta, quando foi no princípio? Mas o princípio que não é um princípio que a gente toma como ponto de partida. Mas um princípio na eternidade. Porque esse verbo que no princípio era, ele não só existia, ele era. E ele estava com Deus, porque ele é uma pessoa da divindade. E o verbo era Deus, por quê? Porque ele é uma pessoa da divindade. Aí no versículo 3 de João 1, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é um ser não criado, porque ele sempre existiu, porque ele é Deus. Ele é o Deus Filho. E ele sempre existiu como filho. Alguns pensam que ele se tornou filho quando veio ao mundo, na forma humana, né, veio em carne. Mas não, porque muitas passagens falam que o pai enviou o seu filho. Se ele enviou o seu filho, é porque ele tinha um filho e ele enviou. O pai é uma pessoa da divindade, o filho é outra pessoa da divindade, o Espírito Santo é outra pessoa da divindade. Quem está ouvindo agora e foi encharcado de heresias por religiões falsas, vai ter mais dificuldade de compreender isso. Mas vamos lá, vamos seguir assim. Então esse no princípio criou Deus. Agora voltando lá então em Gênesis, Então o tempo é um tempo a tempo, atemporal. Esse princípio vem a eternidade e de repente Deus cria, Deus cria todas as coisas. Inclusive o tempo e a matéria. Os céus e a terra incluem tudo. Não fica nada de fora. Ela criou os céus, mas a lua ficou de fora. Não, os céus e a terra. Os céus é todo, todo complexo, estelar, tudo que existe. Olha para cima à noite e você vai ver o que são os céus. Mas esses céus também, é bom entender que ele tem algumas divisões. Quando a Bíblia fala de céus, ela fala de um céu, que é o céu, digamos assim, mais conhecido, que é esse aqui. A gente olha para cima, estou vendo o céu. Passou um passarinho no céu. Olha um avião lá no céu. Olha as nuvens no céu. Esse é um céu. E a Bíblia fala desse céu, que é a atmosfera do planeta Terra. A Bíblia fala de um outro céu, que está acima desse céu, que é o firmamento. Tem as estrelas. É o espaço sideral. A Bíblia fala de um céu também, onde estão os seres espirituais. Quando nós entramos em batalha, lá em 6, Efésios 6, correto. Efésios 6, quando fala da armadura cristã, no versículo 12, diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades ou poderes, contra os príncipes das trevas deste século, ou desta era, contra as hostes espirituais da maldade, onde? nos lugares celestiais. Então, aqui, quando eu falo esses lugares celestiais, eles não são exatamente na Terra. Percebe? Eu sempre recebo perguntas, falando assim, mas Satanás já foi expulso do céu? Não foi, não. Não foi, porque ele tanto não foi, porque ele aparece lá no livro de Jó, conversando com o Senhor no céu, quando todos os seres espirituais vinham na presença do Senhor e vêm na presença do Senhor. Se apresentam dentro do Senhor, porque todos eles estão sujeitos ao Senhor. Todos eles, caídos ou não caídos, entram na presença do Senhor. Onde isso? Nos lugares celestiais. Hoje mesmo um perguntou isso? Não, lá na Bíblia fala que Satanás já caiu do céu, porque Jesus fala, eu via o diabo caindo, como um raio caindo do céu. Então, então nós vamos ter que parar a nossa luta espiritual, porque ela aqui em Efésios 6 fala que a gente luta contra essas hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais, não é na Terra. Então, se eles saíram dos lugares celestiais, acabou a nossa luta nos lugares celestiais? Não, ela continua. Satanás e seus anjos vão ser lançados fora do céu em Apocalipse capítulo 12. Mas então nós temos que entender que existem vários céus e todos esses céus, inclusive os céus em que habitam os anjos, os anjos caídos ou não caídos, foram criados também. Eles não existiam. Quando fala de Deus, diz que ele habita na luz inacessível. Acima de todos os céus foi onde o Senhor Jesus subiu. Então, ainda que Satanás e seus anjos tenham acesso a um céu, eles não têm acesso acima de todos os céus. Eles não têm acesso à luz inacessível. Porque nessa ninguém pode entrar. Então, voltando lá em Gênesis, eu acho que nós vamos ficar uns seis meses aqui nesse capítulo, se depender de mim, nós vamos ficar uns seis meses nesse capítulo, porque tem muita coisa aqui, tem muita coisa para dizer. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Então, no princípio, falei do quando, ok? No quando, e já deixei claro que nada existia antes desse quando, que acontece concomitantemente com a criação da matéria e do tempo. Criaram Deus. Não, espera aí. Está escrito, criou Deus. Os céus e a terra? Na verdade, se você pegar no hebraico aqui, a fórmula correta seria criou Elohim os céus e a terra. Mas aí tem um problema. Elohim é uma palavra plural. É o plural de Eloá. Eloá significa um Deus. Elohim, traduzindo ao pé da letra, são deuses. Então, espera aí. Então, mas Deus é... Nós adoramos deuses? Não. Nós adoramos um só Deus. Porque há um só Deus em três pessoas. Criou Elohim. Então, se eu fosse corrigir isso, corrigir aqui a concordância, eu teria que dizer, criaram Elohim. Ou Elohim criaram os céus e a terra. Porque Elohim é uma palavra plural. Percebe? Mas a dificuldade, justamente, dos escritores da Bíblia de escrever a revelação de Deus é que nem sempre a revelação de Deus faz sentido para a mente humana cartesiana, lógica, racional. Então, na realidade, a trindade já aparece no primeiro versículo de Gênesis. A criação foi feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, os três estiveram ativos na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa trindade divina criou todas as coisas. E você vai encontrar depois, nós vamos chegar lá, a gente vai até o ano 2068, mais ou menos, nós vamos terminar o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos passar por passagens como assim, o Senhor falando assim, não é bom que o homem esteja só, façamos, façamos, para ele uma companheira. Ou quando ele fala assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança, ele não está falando de anjos ali, ele está falando da trindade. A trindade está falando ali, Elohim está falando ali, Elohim está falando, esse Deus que é trino, que é triuno. Mas então, no princípio, criou Elohim, os céus e a terra. Agora, a gente pode perguntar assim, mas espera aí, e Deus? Quando é que foi criado Deus? Quem criou Deus? Bom, aí se você falar quem criou Deus, você precisa de outro Deus, de outro Deus para criar Deus. Não existe isso. Então, aí parte um princípio importantíssimo na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, para começar a ler a Bíblia, a primeira coisa que você vai ter que ter é fé. A primeira coisa. Não siga do versículo 1 para frente, se você primeiro não tiver fé. Porque a leitura da Bíblia, a sua compreensão, só é possível com fé. Porque o primeiro obstáculo que você encontra aqui, é algo que não dá para explicar, não dá para provar, não tem gosto, não tem cheiro, não tem forma, não tem nada. Fé é o Criador. Elohim, Deus. Então, você precisa de fé. Como fala lá em Hebreus, capítulo 11, no capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos a definição de fé. Ora, a fé, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas, que se não vem, que se não vem. E se você quiser, você pode acrescentar aí, que se não cheiram, que se não pesam, que se não podem medir, que não tem consistência física, não tem massa. É a certeza dessas coisas, que não tem como você apalpar, medir, pesar, colocar no microscópio. Esqueça. Ah, mas a ciência não tem que provar que Deus... Amigo, a ciência não prova nada. Não prova nada. Essa semana eu vi uma notícia. Eu vi uma notícia. Quando eu estudei química, no colegial, tinha a tabela periódica. Você tinha que decorar lá a tabela periódica, né? Gente, de lá para cá, essa tabela periódica, ganhou tanto quadradinho, que eu já nem sei mais quantos quadradinhos tem, quantos elementos tem a tabela periódica. Porque lá ela tem muito... é muito maior. Naquele tempo, a gente tinha que desenhar, colorida, a tabela periódica, no caderno, ficar bonitinha e tal. Os alunos de hoje têm mais trabalho, porque ficou maior, cresceu a tabela periódica. Porque a ciência, ela vai avançando. Mas ela não só vai avançando, ela tem que regredir também. Ela tem que tirar algumas afirmações. Alguém disse que a ciência caminha de funeral em funeral. E é verdade. Porque uma coisa que é descoberta, ela tem que destruir as outras. Eu aprendi, acho que tinha os estados da matéria, era sólido, líquido e gasoso, né? Acho que eram três. Sólido, líquido e gasoso. Bom, aí no meu tempo de vida, já inventaram o plasma, que é o outro estado da matéria. Essa semana, eu li uma notícia que descobriram um outro estado da matéria. Nem me pergunte. O RG é dele, que eu não vou saber identificar. Mas é o outro estado da matéria. Então, de repente, você tem que estar sempre estudando para descobrir. Então, a ciência nunca termina de pesquisar e buscar e tentar provar. Então, Deus está inacessível à ciência. E nessa passagem aqui de Hebreus também, no mesmo capítulo de Hebreus, se você vai no versículo 3, Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que interessante. Pela fé que nós entendemos isso. Mas foi criado com o quê? Com poeira cósmica? Não, amigo, se criado com o que eu tinha que criar poeira cósmica antes. Não. Os mundos foram criados. Se bem que aqui tem uma pegadinha, hein? Se bem que aqui tem uma pegadinha. Vocês querem ver só? Se nós formos no hebreu, no hebraico, não, no grego, aqui fala A palavra criados aqui é katartizo no grego. Agora, essa palavra, ela tem um dos significados dela é colocar em ordem, eu estou vendo o dicionário grego aqui, é aperfeiçoar, é completar, é arranjar, é reparar, é consertar o que estava quebrado ou rachado, emendar. Qual a pegadinha que eu falei? Essa palavra é a mesma que você encontra nos evangelhos quando diz que os estava lá, acho que era João, né? João e seu irmão, não lembro quais eram os dois, que consertavam as redes de seu pai. Eles estavam consertando as redes, porque as redes já existiam. Eles estavam consertando. Então, esse versículo aqui, dá para entender também que não está falando da criação original, embora exija fé para ele, mas que ele estaria falando da restauração do planeta Terra para o homem habitar nele. Nós vamos falar disso depois, mais para frente, depois do versículo 2, a gente vai tratar desse assunto. Então, só segura ele aí que nós vamos voltar a esse assunto. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria chamar a atenção é que pela fé que nós entendemos que Deus faz as coisas. Mas, se você for no versículo 6, de Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, escaboteia lá para Gênesis 1, quando fala no princípio que o criou Deus, pare aqui se você não crê em Deus. Não vai adiantar continuar. O primeiro passo é crer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Como que ele galardoa? Como que ele presenteia? Como que ele recompensa os que os buscam? Ele, pela fé, você fica conhecendo, então, as revelações de Deus pela sua palavra. João 7, 17. Vamos lá. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O Senhor Jesus está dizendo isso. Na outra versão fala assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Por que que eu introduzi esse versículo aqui? O que que isso tem a ver lá com Gênesis 1? Primeiro, se você lê a Bíblia apenas por curiosidade, você vai aprender um monte de curiosidade que você aprenderia num documentário do History Channel. Ok? Mas se você lê crendo que Deus existe é galardoador, é presenteador, é recompensador dos que nele creem, dos que têm fé nele, aí você vai conhecer. Aí ele vai se dar a conhecer, ele vai se revelar a você. Eu nunca esqueço uma visita que eu fiz a um amigo, inclusive é falecido já, ele era assim tão radicalmente comunista comunista e ateu tão radicalmente que na sala da casa dele tinha um retrato grande de Lênin, eu não sei se era Lênin ou era Marques, não sei que um tem barba grande ou tem barbicha, mas era um retrato grande de um desses dois. Na sala, na sala, porque a mulher dele também era comunista roxa e ateu. Eu fui fazer uma visita lá, tem que evangelizar esse cara, aí fui lá, visitei, tomei café com ele e tal, e papapique, e evangelho, blá, 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 e nada, o cara fugia daqui, escapava por ali, o cara dava cambalhota no ar, parecia uma luta desses filmes chinês, aqueles que ficavam zumb, 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 e nada, ele não se deixava abalar por nada. Não, terminei, preguei a mensagem, falei a mensagem inteira, ele viria a falecer alguns anos mais tarde, muitos anos mais tarde, ele teria hoje quase a minha idade, ele faleceu, acho que ele tinha uns quarenta e poucos anos. No final, na hora de ir embora, eu falei para ele assim, você quer saber se Deus existe? Vou dar uma dica para você, o que você tem que fazer? A hora que eu sair daqui, você vai no seu quarto, se ajoelha ao lado da sua cama, e diga a Deus para que se ele existir, ele se revele a você. Fala isso, fala isso para Deus, faça uma oração, peça que ele se revele a você se ele existir. Não, de jeito nenhum que eu vou fazer isso, o seu problema não é crer em Deus, o seu problema é que você tem medo que Deus se revele para você. Tem pavor, porque isso destruiria toda, toda essa doutrina, toda essa ideologia que você encheu a sua cabeça, a ponto de pôr o seu santo na parede aqui da sala, São Marques ou São Lênin, sei lá qual que era aquele, então ele tinha medo de desmoronar toda aquela, toda aquela crença que ele tinha colocado, e o grande impedimento da maioria das pessoas com Deus é esse, porque se ele conhecer realmente quem é Deus, e ele na hora que com a cabeça no travesseiro sabe que existe um Deus, vai desmoronar tudo aquilo que ele tentou construir a vida inteira. Isso é ruim, isso é ruim para o ego. Eu me lembro que antes de eu me converter a Cristo na faculdade, eu estava metido em religiões orientais, aí falava para todo mundo, tem que ter zen, tem que ficar zen, tem que fazer meditação, tem que comer só arroz, integral, você tem, eu ficava só com esse discurso na orelha dos meus colegas na faculdade. Aí eu me converti, na própria faculdade um colega lá pregou o evangelho para mim e me converti. Aí virei, né, virei, é uma cambalhota, de repente eu estava com outro discurso, estava falando da Bíblia, outra coisa. Aí os meus colegas estavam falando, mas peraí, Mário, você não estava falando outro dia que tinha que isso, era aquilo, era o zen, era o yin, o yang, o equilíbrio, o bababim, o prana, agora você está falando outra coisa? Eu falava, pois é, eu mudei, eu mudei, simples assim, eu mudei, porque Deus mudou, entende? Então, primeiro, primeira condição básica para você entender a Bíblia, crer que Deus existe, Ele é o recompensador daqueles que nele creem, e a recompensa vai ser essa, Ele vai abrir o seu entendimento para compreender a sua palavra, então no princípio criou Elohim, os céus, eu queria primeiro desfazer dois mitos, que são muito comuns dentro da cristandade até, o primeiro é que Deus criou todas as coisas em seis dias, não, o versículo 1 já derruba esse mito, no princípio criou Deus os céus e a terra, quanto tempo levou isso para criar? Ele falou e todas as coisas foram feitas, Ele falou, tanto é que você tem, na trindade, você tem o Espírito Santo, que é a energia, o poder da criação, você tem o Senhor Jesus, que é a palavra, o verbo, o que é o verbo? O verbo é um ato criativo, quando você diz assim, fui a São Paulo, o verbo levou você até São Paulo, o verbo ir levou você até São Paulo, então verbos são coisas que movimentam, que agem, que criam, não é? e Deus é a manifestação de todas as coisas, Deus por cima de tudo, tem até aquela passagem, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as obras em suas mãos, lá em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 1, mostra que as coisas, pelas coisas criadas, Deus é manifestado, Deus é manifestado na criação, a manifestação da criação, revela Deus, Deus é revelado pela sua própria criação, então essas três coisas, o Espírito Santo, a palavra, o verbo, e o próprio Pai, incluído aí nesse conjunto todo, o próprio Deus, incluído nesse conjunto todo, Deus Pai, né, que é uma pessoa divina, eu até gosto de, sempre eu gosto de explicar coisa em escola dominical, então eu sempre uso objetos, você tem que fazer alguma coisa lúdica, né, para explicar para as crianças, e eu penso quando fala da trindade, está aqui, o que é um celular? Um celular é basicamente formado de três partes, tem uma bateria, que é onde vem o poder, ou energia, para ele funcionar, você tem todo o sistema interno, todo o processador interno, que é onde uma coisa conversa com a outra, é o verbo interno, vamos dizer assim, é onde as coisas estão acontecendo, e depois você tem a tela, né, a tela expressando tudo isso, então nós temos um celular triúno também, sem a bateria não funciona, sem o processador não funciona, sem a tela não funciona, para não servir para nada, então Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão atidos na criação, então um dos mitos é esse, a criação não aconteceu em seis dias, a reforma, depois, nós vamos chegar lá, na continuação do capítulo 1, aí sim, aí são três dias, quando Deus vai não criar as coisas, ele vai fazer as coisas a partir dos elementos que ele já tinha criado, quando ele criou os céus e a terra, então eu e você, temos em nós, todos os nossos elementos químicos, eles existem na natureza, eles existem na terra, fomos criados na terra, Adão foi criado, não eu, mas Adão foi criado da terra, do barro, então você encontra na terra, todos os elementos químicos, necessários para a criação de vida na terra, mas aí sim, Deus está pegando uma coisa, e moldando em outra coisa, mas a criação original, é Deus pegou o nada, falou, e tudo veio a existir, do nada, é diferente você criar do nada, e você moldar um vaso, fala assim, eu sou um oleiro, vou começar a fabricar vaso, oh Mário, você vai fazer vaso, e onde você vai buscar argila? Não, eu não vou, eu vou criar, eu sou muito criativo, eu vou criar os vasos, mas você precisa da argila, não, eu vou criar, não vai dar certo, meu negócio vai fechar, na primeira semana, porque eu não vou conseguir criar, eu preciso de alguma coisa, para moldar, e assim, a criação original, Deus não precisou de nada, nos seis dias depois, dessa reforma do planeta terra, aí sim, ele usa os elementos já criados, para criar todas as coisas, homem, animais, e tudo mais, esse é um mito, normalmente, que existe, da criação em seis dias, outro mito que existe, é que Deus criou, todas as coisas, para mim, olha que coisa linda, foi para mim, que Deus criou todas as coisas, eu sou especial, eu sou, parece conversa de, palestrante motivacional, você, Deus criou o mundo para você, tudo é seu, você tem poder, sobre todas as coisas, você pode, é só ter o pensamento positivo, você vai transformar a realidade, do jeito que você quiser, não, Deus criou todas as coisas, por causa, e para, Cristo, para o Filho dele, todo o universo, foi criado, para o Filho de Deus, se você abre lá em, Colossenses 1, nós já lemos em João 1, que todas as coisas, foram feitas por ele, pelo verbo, que é Jesus, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, e ele é Deus, portanto, ele não poderia ter criado, a si próprio, mas em Colossenses 1,16, diz, porque nele, nele foram criadas todas as coisas, isso torna, a criação, inseparável de Cristo, inseparável, ou melhor, do Deus invisível, né, voltando um pouquinho, no versículo 13, fala assim, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, o qual, esse Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, porque nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam iluminações, sejam principais, sejam protestados, tudo foi criado por ele, e o que mais? E para ele, para Cristo, gente, quando uma pessoa rejeita, recusa a Cristo, ela está recusando tudo, ela está recusando todas as coisas, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele, e todas as coisas existem nele, e ele é o que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, Hebreus capítulo 1, veja assim, veja que loucura, você precisa ter mais fé, para não crer em Deus, do que para achar que, que tudo existe em função por Cristo, e em função de Cristo, e lá em Apocalipse também, no capítulo 19 de Apocalipse, quando João se lança aos pés do anjo, para adorar, às vezes as pessoas escrevem assim, um idólatra pode ser salvo? Eu falo, veja Pedro, veja João, os dois se lançaram no pé do anjo, aqui João, duas vezes João se lança nos pés do anjo, para adorar, João está praticando idolatria, não está? Você pergunta, João foi salvo ou não? Claro que foi, claro que foi, eu aposto no João, e eu lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo, para adorar, e ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, sou teu conservo, eu sou servo como você, e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia, então tudo está concentrado em Jesus, tudo está concentrado nele, você que ainda não creu em Jesus, como seu salvador, você não sabe o que está perdendo, não sabe, tinha um irmão, até ele brincava, falava uma frase, nas horas das conversas, ele falava assim, se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão só por malandragem, porque é uma coisa medonha de grande, você ter a salvação, ser recebido como filho por Deus, porque os homens não são filhos, os homens são criaturas de Deus, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, da vontade do varão, mas de Deus, de Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e cheio de graça e verdade, e que coisa maravilhosa, quem lê Gênesis 1, e não tem um arrepio na espinha, precisa se consultar em algum médico, porque está falando dos fundamentos da criação de Deus, olha para as estrelas, veja o que existe, veja esse universo, é inesgotável, eu gosto de assistir programas de espaço, de espaçonaves, de viagens interestelares, de planetas, eu estou sempre ligado nessas coisas, que vão, mandam, próbos, mandam satélites, sondas, sondas, em português seria sondas, mandam sondas para outros planetas, eu adoro olhar essas coisas, e falo assim, que grandeza da criação de Deus, que maravilha, que perfeição, que coisa grandiosa, como eu sou pequeno, e ainda assim, ele me escolheu para ser seu filho, Deus quis me fazer seu filho, apesar da minha pequenez, eu sou um cisco, um cisco no olho do universo, eu sou um estorvo no universo, se pensar, como pecador, no meu estado original, um estorvo, porque todas as coisas trabalham com uma perfeição tremenda, só o homem, o ser humano, esse ser mesquinho que nós somos, só esses têm a coragem, de, ainda que tendo conhecimento de Deus, não dar glória a Deus, pelo que ele é, leia Romanos, capítulo 1, e você vai entender do que eu estou falando. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.